Uma briga em família terminou com uma mulher agredida também, nesse caso, pelo filho, foi na região da Vila Brasil. Policiários militares foram acionados até a Vila Brasil, na área central de Londrina, para atender uma ocorrência lamentável, numa discussão da família, onde o Tiago e o Marçal, de 35 anos, a princípio, teriam tentado ou agrediu a mãe. Isso, ele agrediu a mãe com um golpe de faca, fez uma contusão leve, mas fez a contusão. A mãe está bastante nervosa, passando mal, a pessoa de idade, segundo ela, já há mais de 20 anos, ele veio dando trabalho para ela, segundo ela, ele usa droga e bebida alcoólica. Diz quem não trabalha, já fez, roubou bastante coisa da casa para suprir o vício. Bom, e os próprios familiares que tiveram que contê-lo, ele estava bastante agressivo. Chegando no local aqui, ele estava contido pelos familiares e até pelos vizinhos que ajudaram ali. A todo momento ele ficou desacatando a equipe, xingando a equipe policial ali. E até os pessoal que vêm ajudar, os vizinhos que vêm ajudar ele, ele ficava agredindo aí com palavras. Bom, é uma situação lamentável, né? Mais uma vez a droga aí, sendo o principal instrumento de desafeto entre as próprias famílias. Isso, essa droga aí, ela está acabando com várias famílias aí, e essa é mais uma aí. A senhora de idade, ele já, em vez de ele estar cuidando da mãe aí, até zelando pela vida da mãe aí, ele acaba fazendo isso aí com a mãe. E o procedimento é justamente esse. Pelo fato de ele ter utilizado uma faca, tem que encaminhá-lo, porque não se sabe o que ele poderia fazer se ficasse aí novamente. Isso, né? Vamos encaminhar para a delegacia. Inclusive, até ele falou para a mãe ali que se a mãe levasse para a delegacia, ele ia retornar no local aqui e queimar toda a residência. Mas vamos levar ele na delegacia lá, repassar a situação para o delegado, ver qual atitude que ele vai tomar. Ou seja, que essa ameaça, possivelmente, seja pelo efeito de alguma substância que ele tenha consumido. Isso, ele está bem alterado ali, ele está aparentando ali que está sob o efeito de alguma substância. Não sei afirmar qual substância, mas com certeza ele está sob o efeito de uma substância tóxica. Lamentável, né? Lamentável. O procedimento da polícia foi feito e o caminhamento dele para a delegacia central.